Música O prefeito Eduardo Paes visitou hoje as comunidades de Jacarezinho e Manguinhos, pacificadas na semana passada, e anunciou investimentos de mais de 220 milhões de reais na região. As melhorias incluem a construção de 700 unidades habitacionais, 4 escolas, 9 creches e 100 hortas comunitárias, além da reforma de outras 14 unidades educacionais. A prefeitura vai criar ainda pelo menos 600 vagas para internação e tratamento de dependentes químicos. Nós vamos fazer mais 9 EDs e mais 4 escolas aqui. No entorno de Jacarezinho, nós já começamos as obras que montam a 10 milhões e 800 mil reais do bairro Maravilha. A área estava muito degradada, então as obras já começaram. A prefeitura tem um programa, tem uma coordenação de hortas comunitárias na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Aqui o subprefeito vai identificar moradores que queiram virar agricultores urbanos aqui nessas hortas que nós vamos implantar para eles e dar assistência técnica necessária. E a Secretaria de Educação vai garantir a compra daquilo que eles produzirem para servir para as escolas municipais. A Secretaria de Educação vai garantir a compra daquilo que eles produzirem para as escolas municipais. A Secretaria de Educação vai garantir a compra daquilo que eles produzirem para as escolas municipais. A Secretaria de Educação vai garantir a compra daquilo que eles produzirem para as escolas municipais. A Secretaria de Educação vai garantir a compra daquilo que eles produzirem para as escolas municipais.